Olá, meu nome é Maria Eduarda, sou do 5º período de odontologia. Eu sou uma das fundadoras da Liga Acadêmica de Estomatologia e Diagnóstico por Imagem. E quando você está aqui, você sente essa energia de coisas tão boas que, às vezes, no primeiro semestre do curso, você já vê que aquilo ali é para a sua vida. Então, a gente se sente abraçada aqui dentro. É muito bom. A odontologia, para mim, sempre foi um sonho. Da minha família, nós somos muitos dentistas na minha família, meus pais são dentistas. E, para mim, isso acarretou num sonho. A Fagoca, ela colabora muito com esse curso, porque a nossa infraestrutura é muito boa, nossos professores são muito bons, nossa coordenadora, nossa coordenação ajuda muito no nosso curso, no nosso desenvolvimento. E, para mim, agora, estar nesse meio dentista, já quase, para mim, é a realização de um sonho. Aqui, a gente é muito bem preparado para o nosso futuro, para a nossa jornada, para a nossa profissão. É um curso totalmente completo. Eu escolhi fazer odontologia no UFAGOC por conta desse acolhimento que a faculdade traz para a gente, tanto da coordenação, da infraestrutura, dos próprios alunos mesmo. É uma faculdade que nos traz um êxito muito bom para que a gente seja um bom profissional. A Liga Acadêmica, para mim, ela foi a realização de mais um sonho, que, principalmente, foi iniciada pelo professor Hugo Rinco e pelo professor Paulo Vitor, e abraçada pela nossa coordenadora, a Liliane, junto com toda a instituição do UFAGOC. Nós demos esse pontapé inicial porque a Liga tem muito no nos oferecer. Ela tem que oferecer ensino, além do que a gente já tem em sala de aula, há novas experiências, muitas coisas que, às vezes, a gente não consegue abranger na sala de aula. A gente consegue iniciar esse conhecimento fora e ainda levar para vários outros alunos, além da Liga Acadêmica. Principalmente, ela conseguiu me abrir portas para que eu consiga me expressar mais. Através da Liga, eu fiz coisas que, às vezes, eu achei que eu nem conseguiria, principalmente, que era falar em público, por exemplo. E a minha função na Liga, eu sou diretora de eventos. Então, essa é uma função crucial para a minha função, e que a Liga me deu esse prazer de conseguir fazer isso. Eu sou muito grata por poder estar vivendo esse sonho, por poder realizar esse passo no meu futuro, com tanto amor e tanta satisfação pelo meu curso e pelo que ele vem me trazendo.